A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que faz é mais arroz? Tem que fazer o que? Mais arroz? Fazer mais arroz para mim. Não tem que trazer mais arroz. Ah, trazer para fazer um prato. Isso é idade. Tá precisando de um prato, sabe? Isso, eu sabia onde? Não tem que pegar. Não, não falta mais gente para comer. Ainda fica reservada. Fica à vontade. Fica à vontade. Isso é idade de não ter muita mais alcance. O que é isso? Boa noite. 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 É isso aí que eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. 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 Eu tô aqui.